Quais são as expectativas suas e dos produtores em geral do Mato Grosso com relação ao próximo plano safra? Nós estamos muito ansiosos com esse próximo plano safra, porque a gente vislumbra aí uma crise no país. Uma crise que inclusive pode afetar e já está afetando de uma forma ou de outra o agronegócio, a agricultura e a pecuária. Se o crédito oficial, se o crédito dos bancos não chegarem até os produtores, aí sim está instalada a crise do agronegócio no Brasil e especificamente no Mato Grosso que a gente está falando. Então nós estamos muito ansiosos com esses anúncios do crédito, até porque no ano passado o governo já vinha, nesse momento já existia recursos, por exemplo, para pré-custeio. Existiam linhas de crédito abertas para o produtor no mês de fevereiro. Nós estamos no mês de março e existem promessas de abrir o crédito no dia 30 de março, que não é mais março, virou para abril, que vai mudar o mês. Bom, se isso acontecer e tiver o volume necessário para se desenvolver os tratos culturais, a compra dos insumos e assim por diante, eu tenho certeza que a agropecuária vai superar essa crise que está avizinhando aí. Porém, se o crédito reduzir ou se o crédito ficar muito caro, eu tenho certeza que aí sim se instala uma crise. A ministra já avisou que os juros vão ser maiores. Já existe esse anúncio, eu espero que não seja tão maiores, já existe a sinalização, ela já falou isso, mas de qualquer forma, esses juros não podem ser mais do que a inflação, quer dizer, remunerando, transferindo renda do setor produtivo para o setor financeiro. Essa que é a nossa preocupação. O setor financeiro, para esse assunto, e aí o crédito oficial, estou dizendo, ele tem que ser uma ferramenta estratégica para que o país produza, para que nós possamos exportar excedentes dessa produção e gerar até mesmo superado na balança comercial brasileira, não só do agronegócio que sempre gera. Essa é a ferramenta que o governo brasileiro tem que usar para que as coisas no Brasil vão bem. Se começar, e nós já vimos isso no passado, o setor agropecuário, transferir renda, quer dizer, remunerar através de juros, juros altos, vamos dizer assim, transferir renda do setor do agronegócio para o setor bancário, aí está instalado para o setor financeiro, aí está instalada a crise, a isso eu vou chamar de crise e aí nós temos um problema muito maior para resolver do que só um problema agora nesse momento de crédito.